Abertura Agora mudou Dá para ali sim, meu bem Como o que nós vamos fazer? Já disse, seu micro me disse O amar é Danilo e o nosso він Prefiro viver tão, sozinho Ao sonor faculty no meu, que eu amo Já disse, seu micro me disse Ó Mãe da aventura em cima do meu, com Agora mudou Dá para ali sim, meu bem Como o que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa tem que estar me avisando, até parece que eu estava aqui feliz Eu bem que não queria me casar contigo, bem que eu queria enfrentar este perigo da hora disso Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal